I can't find it in the subtle parts Cause I find it in the silence Oh, break my silence And break through to me Você é insuportável, né? Quando é pro bem dos meus amigos, eu insisto, né? É só uma olhada, sem compromisso. Ema, eu quero terminar com você. Surpresa! Ah, sou eu! Calma, sou eu! Sou eu! Ah! É, você também tá ótimo. Você tá bem. Você sabe... Ah, é... Ah, é mentira. Desculpa. Você tá péssimo. Eu sei. Eu sei. Algo terrível acaba de acontecer. Então, o que seria mais útil pra mim é se você fosse embora. Por favor. Eu é que tô cansada, Matheus. É votação pra tudo. É regra pra tudo. É você querendo atenção. É você me dando bronca. Você parece a nossa mãe, sim. Vocês não me ouvem. Gente, eu que sugeri trepar. Sofia, pelo amor de Deus, deixa a gente conversar. Você não pode falar assim com ela. Por que eu não posso? Você pode falar o que você quiser e eu não posso? Tá. A gente mudou pra essa casa monstra e se afastou. Foi isso que aconteceu. Isso aqui era pra ser uma família. A culpa é minha. Eu que me meti no meio, nem pensei nas consequências. Só fiz o que eu sempre faço. Joaquim. Deixa. Não pode sair nesse estado. Sabe aquele vídeo que colocam nos aviões pra dizer que temos que colocar nossa própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros? Sim, esse é o procedimento em todo avião, né? Eu lembrei que quando eu era criança, eu dizia que se tivesse num avião com o amor da minha vida, eu colocaria a máscara nele antes mesmo de colocar a minha máscara. E é ridículo, você tem que colocar a sua máscara primeiro. Nada disso. Você pode ajudar mais os outros se tiver com o nível ideal de oxigênio no cérebro. Ah, isso é tão... Tão lógico, né? Você estaria colocando a vida do amor da sua vida em grande risco. Dá pra calar a boca, gente? Foi mal. Não colocando a sua máscara primeiro. Não, mas não se trata disso. Se trata de romance. O Harry é tão esforçado na hora da separação. Olha, isso é novidade. Mas ele costuma ser diligente mesmo. Teve uma vez que ele fez até uma faxina completa. Igual a cena de um crime. Até pensei em inventar uma briguinha quando a casa precisava de faxina. Eu acho que a gente não tem nada a ver. O quê? Caramba. O que foi? O shampoo de criança que ele usa. Dá pra sentir. L'Oreal for Kids. Shampoo de morango. Eu vi no banheiro. Coisa horrorosa. E o desodorante Axie que ele usa? Aposto que é o cheiro do sovaco do Vin Diesel. Olha só. Sabe que todo dia ele passa a hipoglose no bumbum? Não. Eu juro por Deus. Ele tem assadura no rego. Por que você me contou isso? Eu acho que esse rapaz não bate bem, não. A verdade é que ele nunca... Te deixa na mão, não é? É. Ele anda atrás de você, feito um cachorrinho. Ele é bom demais pra nós dois. Hum. É. Um... 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 Legenda por Sônia Ruberti